A primeira oportunidade de vencer a primeira, mas é o primeiro ponto. A primeira oportunidade de vencer a primeira oportunidade de vencer a primeira oportunidade entre vencer e vencer. Vamos iniciar esses jogados nesse jogo que é entre Bayerninho e mais de 40 mil para quem faz 10. O Badeiro Baruinho está ali, já decidiram quem vai sair o jogo. Uma série só, quem faz 10. Uma série só, quem faz 10 com 40 mil reais. Quem pode mais, chora menos. Estamos de volta aqui em Bayerninho e Michael de Teixeira de Freitas. Vai sair até país. O pessoal falou que ele vai de 40 mil, o Bugu, e aqui vai 40 mil também. 20 mil por cada. Vai em por cada, o Barmeiro não joga hoje, vai jogar amanhã só. Então, vamos pro jogo. Jogo iniciado. Salve galera do canal. O que vence o melhor. Duas maiores esferas na série do Brasil. Jogar nas colegas. Eu tenho partido a um, 40 mil reais para quem vai dance. Ele já vai lá na primeira bola. Hoje eu prometo só um pouco, show de bola para vocês. Foi matando. Duas boas bolas. Mas vai defender o sete que está colado. Só encostando, hein? Não dá chance com azar. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Não dá para. Marabá no Pará, Jaco Sonsóres, meu Deus. Boa defesa do Mike para cima do Bayern. Olha aí. Puxando, mas tá aguentando muito, né? Depende do jeito que pega o frente daqui. A bola dizia para um lado e para o outro. A bola é muito leve, a bola é muito leve. Vai fazer o bem também o Marquinhos. A bola é leve. É uma cabeçada que eu solte. Só em picada é a caba da fedora. Não, não soltou. É o que tem. É. Um pouco, mas conseguiu a fede. O Marquinhos, o Marquinhos, o Marquinhos e o Marquinhos. Asca e a bola para no meio do Marquinhos. Na segunda, é o show do Marquinhos. O Marquinhos. Que defesa que foi essa! Marcelo Cavalcante valeu. Marcelo Cavalcante. Eu assisto todas as suas lives. Minha namorada me deixou porque me mandou a escolher o que é dela E você escolheu a sua? Marcelo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso E você escolheu o saco do Michael, não batei, velho Passou a vez do Baininho, agora o Baininho dá o tiro dele E bola linda do Baininho, enviesada, e aqui o Baininho faz 1 a 0 Galera, o saco do Baininho é bem a frente Galera, o saco do Baininho é bem a frente Ele tá passando as pilotas hoje Foram um trem, não sucedeu, a bola parou, ele vai passar Duas tabelas ali pra animar, ele tá saindo com o oito Tem passagem ali, a bola um cair, ele reparou a bola oito É, o parque do Michael está gripado, está esbrirado demais Chegou o Thiago do Ouro aqui agora também, ele quer levar no jogo também Ele matou, cantou a graxa, cantou a bola na bola O que resta é a fita Esse oi pica, o que ele matou O cabelo vai ficar na tabela, ele acabou abrindo, imagina o modo de desame A gente matou um desse Foi novamente, uma das, não cria É um tarado esse Baelinho, o Baelinho é uma bola dessa, é uma bola difícil. O Bonito de ver Baelinho, o Baelinho é que os dois quer me dar certo com a garganta. Diretamente aí de Baelinho, é aí, nos metidos em grande clássico. Quem está aqui na casa? Os dois quer me dar certo. Só a defesa do Baelinho. É aí, como é que vai lá? Vai deixar o outro no campo do lado. Ela que fez o Baelinho, quatro tabelas que lá embaixo. Uma boa fala Vai sobrar um tempo a mais Não sei se ele vai Se vai matando vai defender Pelo jeito Acalir vai matando Fazer a bola cair na barra Ele comemora Por um trima defender Pelo jeito 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 Pelo jeito